Música Na primeira semana de agosto, o mês vocacional, a igreja reza pelos sacerdotes. Na manhã do dia 4, o arcebispo do Rio, cardeal Urani Tempesta, presidiu a Santa Missa em memória a São João Maria Vianney, o cura d'Ars, padroeiro dos padres. Hoje nós celebramos o dia do padre, São Maria Vianney, que vivia uma época difícil na França, politicamente e religiosamente. E nós vimos que Deus escolhe uma pessoa simples, com dificuldades até intelectuais, para dizer que é possível também, em tempos difíceis como o de hoje, também nós trabalharmos como ele o fez, para mudarmos a realidade. E tanto o fez, que ele não mudou só a realidade de Ars, na França, mas também da França toda e também do mundo que foi escutá-lo, mostrando que se, para uma pessoa com dificuldades intelectuais, como foi São João Maria Vianney, Deus atuou e agiu, muito mais pode fazer ainda hoje também, em problemas difíceis mundiais, nacionais e locais. Foi uma manhã de reflexão, oração e partilha. O Claro do Rio se reuniu no Seminário São José, demonstrando a unidade da igreja. Dirigindo-se aos padres, Dorani afirmou que em tempos difíceis, devem ser presenças firmes e alegres, para que as pessoas não percam a esperança em Deus. Concelebrada pelos bispos auxiliares e sacerdotes, que se reuniram junto ao cardeal na Igreja São Pedro, no Rio Cumprido, para também participarem da posse da nova diretoria da Irmandade São Pedro. Obrigado. 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 Obrigado.